Música General Carneiro recebeu neste final de semana a quarta etapa do campeonato matogrossense de motocross. Para a realização das provas, a Prefeitura Municipal construiu uma pista que, segundo os pilotos, é de nível nacional. O Semana Sete esteve presente e acompanhou a competição que teve início na manhã de domingo e foi até o final do dia. Veja. O evento foi formalizado por 12 categorias, entendeu? A quantidade de 140 pilotos do centro-oeste inteiro, Mato Grosso, Mato Grosso e Goiás, e um público acima do esperado, tanto o público como o piloto. E graças a Deus uma pista moderna, o prefeito não mediu esforço, a Secretaria de Esporte e Secretaria de Obras para construir uma pista maravilhosa para o piloto vir, adequar e todo mundo sair feliz, que é o resultado final. Categoria qual que é? Nós andamos em várias categorias. Agora nós vamos andar na Titan Força Livre, Open Nacional, MX3, várias categorias. Durante o dia nós vamos andar. Você já participou do motocross há quanto tempo? Cara, uns 10, 12 anos. Você ganhou quantas competições? Várias, várias, bastante. Bastante competição já. Como é que é o seu nome? Rodrigo Ribas, conhecido como Ribas. E onde? Que local? Já em Seara, Mato Grosso. E aqui conosco um piloto da categoria ainda iniciante, Otávio Toninho. Otávio, e aí, como é que é participar de uma competição como essa, um esporte radical, perigoso? Não tem medo? Não, medo todo mundo tem, né? Mas o problema é que não pode deixar o medo subir a cabeça, que é um esporte muito perigoso, mas também é um esporte que nos deixa muito felizes, né? A adrenalina. É um momento muito importante, Rona. Você é testemunha, prova ocular. E nesse local aqui, há pouco menos de 6 anos, era o lixão da cidade. E hoje, um par automobilístico, onde a gente está fazendo a quarta etapa do motocross de Nel Cardeira. Eu fico muito feliz em vir e ajudar a melhorar a qualidade de vida, ajudar os motoqueiros a virem participar. Tem várias crianças que estão começando a treinar a bicicróide. Vamos fazer uma pista de bicicróide aqui. Porque eu vejo tirando o jovem da rua, praticando esporte, tiro jovem da prostituição, do roubo, das drogas. E eu vejo assim, no esporte, o fortalecimento, mesmo no município pequeno, dando e melhorando a qualidade de vida dos nossos municípios. Além do público que compareceu em massa no evento, personalidades como o prefeito de Tesouro, Isaac Castelo Branco, e Barga Rosa de Guiratinga, prestigiaram a etapa desse esporte radical. É isso aí, está no evento, quarta etapa aqui em general. Uma pista maravilhosa aqui, né, Rona? Quem conhece bem aqui, sabe que aqui antigamente era um lixão, então a sustentabilidade está em ação em general. O prefeito Marcelo está de parabéns, toda a equipe organizadora também. Sim, é um imenso prazer em participar desse evento. O prefeito Marcelo foi lá em Guiratinga prestigiar o nosso motocross. Pela amizade que nós fizemos, eu vim aqui para retribuir. Fomos juntos também na festa do Tesouro e realmente é um grande prazer participar desse motocross aqui. E eu vim aqui para torcer para o meu filho, meu filho Fernando vai correr, ver se ele ganha pelo menos um troféu aí, né? Além de prefeitos, vários políticos prestigiaram o evento. Exatamente, eu nasci aqui, fui criado aqui até os 18 anos de idade. Tenho orgulho de dizer que sou general carneirense, a gente só tem que parabenizar o Marcelo por esse evento, que é um bom evento que traz turista, traz riqueza, traz desenvolvimento, movimenta a cidade. E é isso aí, vereadores são de parabéns, vice-prefeito, enfim, a sociedade regional vem para cá exatamente para curtir, para aproveitar esses momentos. Só alegria, parabéns a todos os envolvidos. Bom, não, primeiro parabenizar a cidade general carneiro por estar recebendo tão bem esses pilotos. Quero enaltecer publicamente aqui, parabenizar o Marcelo, que sempre foi um amante desse esporte. Quando o prefeito da cidade tem comprometimento com isso, a gente vê bandeiras como essas vindo para o município, né? A gente que já ajuda e participa da questão de motocross aí, desde quando era menino, a gente ainda acompanhava em Barra do Garça, ser o tião da torneadora, o nosso eterno corredor do Minguinhos, né? É, já brincando, fizemos as trilhas, né? E também realizamos 85 motocross na região do Médio Norte de Araguaia, ou seja, de Barra do Garça à Vila Rica, né? Realizamos 85, então nós temos uma afinidade muito grande com motocross. E conosco agora aqui no final do motocross em general carneiro, Alexandre Galdino, que ganhou duas competições. E é a revelação no motocross do estado. Alexandre, qual é a satisfação de participar de uma prova como essa, difícil, e ser ganhador por duas competições que você disputou aí? Uai, basta muito treino, sorte, Deus, acima de tudo, e vamos para cima, né? Todos os concorrentes são bons, mas hoje eu levei a melhor. E aí, o prefeito, inclusive, já é um grande apoiador em suas competições, como é que você recebeu essa notícia aí? Uai, eu fiquei meio surpreso, mas vamos com tudo, né? Vamos representar aí o general carneiro em todas as etapas do banto-grossense, paranaense e brasileiro, principalmente, que nós participa e estamos entre top 10. Quais são as duas modalidades que você venceu hoje? É a categoria MX1, que é a mais forte, e a categoria nacional pro, que é uma das mais fortes também. Um menino de 17 anos com grande potencial, parabéns, sucesso aí na sua carreira. Obrigado a todos aí que torceram por mim, e obrigado a Deus também por estar sempre colocando a mão por cima da gente. Quero ver, quero ver, quero ver!